O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reuniu os líderes de partidos na manhã deste sábado para fazer um levantamento dos votos favoráveis à reforma da Previdência. A intenção é começar a votação do texto no plenário já na próxima terça-feira. Além de líderes partidários, também participaram da reunião o secretário da Previdência, Rogério Marinho, e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que assumiu recentemente a articulação política. O encontro tinha o objetivo de traçar estratégias para a votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara e fazer uma contagem de votos. O presidente da casa, Rodrigo Maia, não quis falar em números, mas citou uma boa margem de favoráveis. Ficar falando de número não é bom. A gente tem a nossa conta, a gente tem a nossa projeção, outras projeções estão sendo feitas. Nós temos que ter a tese que o importante é ganhar. Então nós vamos ganhar uma boa margem para uma matéria que até um ano atrás era muito difícil você chegar nesse momento com uma perspectiva de vitória. Antes da votação é preciso contar duas sessões do plenário, prazo que deve ser cumprido na terça-feira pela manhã. Com isso, a ideia é começar a votação ainda na terça, à tarde ou à noite. A Câmara também tem sessões convocadas para quarta e quinta, para concluir a votação. São necessários 308 votos para que o texto seja aprovado. Como é uma proposta de emenda à Constituição, a reforma da Previdência precisa passar por duas votações no plenário, com um prazo de cinco sessões entre uma e outra. Maia evitou falar de um acordo para pular esse prazo e não garantiu se a segunda votação será realizada ainda antes do recesso. Todos esses cuidados a gente precisa ter para que a matéria tramite respeitando as regras do jogo, para que lá na frente a gente não tenha nenhum tipo de risco de ter a matéria bloqueada pelo Supremo, como aconteceu em outras matérias ao longo dos últimos anos. Depois que passar pela Câmara, o texto irá para o Senado, que já se movimenta para a votação que só será feita a partir de agosto. Eu acho que o Senado é uma casa que, até pelo número reduzido de parlamentares, a discussão e as próprias discussões em plenária são mais rápidas. Eu não acredito que haja grandes mudanças no Senado, não vejo por onde isso acontecer, até porque não tem nenhum fato para ver essas mudanças todas que foram aprovadas na Câmara.